Então assim tem que fazer É o começo de um projeto isso aqui né mano Já começou Vamos botar mais atrás então É daqui pra frente mano Show de bola Mas isso é um trampo que a Med não faz né mano Não Deixa bem claro isso ai Trabalha com a gente puta parceira nosso Então a gente falou vamo Vamo fazer Tamo junto Para, para Agressão ai ó 32 e 48 APL em Master Fall Chupa Andrei É chupa Andrei Que que vai ser? Hardline Ô irmão Ô Getaquinho Ah meu Ô meu Ixi deu, deu bioque hein mano Tá saindo fumaça dos bicos Eu to conversando com a galera aqui Cês me deixem Olha Porra porra Não vai passar disso não Robinho Não vai passar disso não Robinho Ô galera São Bom 9h27 da manhã e o Robinho não chegou ainda O Manfif está no ar Viemos montar o carro do Thiaguinho hoje Isso Carlinho já tá aqui Parado, pronto Dói a perna no frio? Mais do que normal né? Mais do que normal É? Cê é louco 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 Pra quem não sabe o Carlinhos bateu em retroescavadeira 140 por hora Tirando racha De Passat Tirando racha Dá-lhe histórias Dá-lhe né? Dá-lhe histórias Não faça isso em casa Se vocês quiserem aí que o Carlinhos conte essa história deixa nos comentários aí que a gente vai fazer o Papo 50 com ele pra ele contar Tá porra aí ó, agora vai Agora vai E ó Ó Ó a vítima de hoje aqui ó É Cê é louco Que turbina que vai usar? Puta, sabe o que é surpresa? Aqui tem aí né? É surpresa? É nada É Pô, cê viu que cara louco puxou um freio de mão com estrada igual a sua mano? É Não sei né? Isso aí tem prudência fazer uma beleza Prudência né cara? Tô zoado Tão bom? Boa dia Molecada do caralho Integrante, chegou aí ó Pô, vamo pintar as rodas do carro dele de branco sem ele ver mano? Um dia? Vamo? Vamo? Vai ficar puto Vai ficar puto Vai ficar puto Só que tem que ser de sábado É Eu vou comprar tinta branca hoje É, de sábado não pode Beleza Robson? Que trouxa O que ele falou mano? Tem que passar a chuva e ele vem Tem que passar a chuva e ele vem Tá arrombado mano Que trouxa mano Você tá com a chave da oficina Pede então do cara igual Assim Ó Tava ó Tava tomando um cafezinho na sua água Agora subimos aqui Parfão Parfão Entendeu? Parfão E aí Carlinho? Já tá... Uh, louco cara Terrombado Filha da puta Caraca Para Para Agressão aí ó Ô Robin Hoje não funciona Hoje não é Ó o dente imóvel aqui ó Olha o dente imóvel aqui ó Chupa Andrei É, chupa Andrei É, chupa Andrei Cê é louco Chupa Andrei E aí, será que Andrei acompanha? Acompanha? O canal? Nerd não assiste não Não, vai acompanhar o carro Ah, ô Andrei Ô Falou que é documento no documento Mas você viu que ele tá chamando todo mundo né Tá né O moleque vai só botar essa porra Fiquei ousado pai Cê vai ver Quando o Kinder estiver pronto Nós vai de farol a farol hein Thiaguinho Vamo? Vambora Aceita a aposta Valendo um tanque? Valendo um tanque Demorou De metanol? Metanol Vambora Ele sabe o quanto custa o litro de metanol não né Acho que não É caro né Mas eu tô dentro Carai Então já vai juntando já um gole por mês hein mano Tô confiante Nem o dono do carro já tá empolgadão O bagulho é assim pai Meio cantando Vambora Vamos pôr um oinguezinho ó Qualquer coisa mete um oinguezinho Você passa um fiozinho de cola Ou só um oinguezinho né mano Eu acho que o oinguezinho antes de você apertar ele vai cortar Vai Cortar não sei se a gente abrir um pouquinho É melhor só a colinha mesmo Só a colinha? É Só a colinha Passa no esmerinho Ô Thiaguinho Conta pros caras Quanto que você gastou em peça pra montar o corte assim? A primeira vez que tem esse paquete Mais ou menos Puta mano O que que você ganhou de peça? Puta De peça eu ganhei relógio Ganhei deslocador Do óleo Cara Turbina você comprou? Turbina eu mandei arrumar Robs me deu a turbina É Você pagou quanto na retífica? 400 e pouco Coletor Paguei 320 Não foi Robs por aí? Do coletor? Acho que foi por aí 40 Os bico vai andar original? Não Os bico Robs só me deu Bico do que? De quanto? Aqueles É uns IWPzinho que tá retrabalhado pra 60 libras se não me engano Boa Mano E o resto é mão de obra nossa De peça você gastou só isso? Só isso Fora aqui tipo Foi, foi, foi Foi Total Deu uns 700 Deu uns dois contos Dois contos de peça e mão de obra Dá um tapa na bunda dele agora Qual das duas? Na bunda Na direita Aqui é duas bundas É duas bundas né carai Olha Você é trouxa aí mano Ô Luan você tava com essa mesma cueca ontem mano? Tava 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 azul Só tem nessa mano Ele tem um estoque de cueca azul mano Só tem cueca azul Só né É as calças do Vicente aí ó Vicente abriu uma loja de roupa As calças Samuel É calça Samuel né mano Samuel É Não, não Se alguém quiser me dar de presente Meu sonho é ter um esmeril mano É mesmo? Sempre quis um esmeril mano Por que? Sei tal Eu gosto de ficar escovando as peças mano Limpando o parafuso né Tá Deixa eu ver como é que tá Tá bonitão já ou não? Tô melhorando Fala aí os parafusos do... Foi do Corse? Do Polo? Foi da hora Que que é isso aqui? Isso é do... Do Civic Do Civic Do Civic Do Civic Caixa É o bagueio da caixa Isso aqui é a caixa de direção? É É nada É Caralho, elétrica? É Olha velho Saiu uma parte do motor elétrico dele Ah tá, mandou fazer? Tava com problema? Na verdade a gente mandou fazer a caixa e o motor Tá Obrigado Obrigado Tchau 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 Então Galera ó tipo olha o tubo Tchau Olha o tubo Tava assim manner como ficou agora É muito louco Muito louco Caralho, bonitão, mano Vamos ter que fazer outras fotos do Gol? Vamos, né? Do motor, né? Do volante novo que vai vir Do freio novo Olha, galera, inclusive, se vocês não viram essas fotos do Gol Que tá no nosso Instagram, se liga Love, love is love Love, love, love Love, love, love Mano, zero, hein? Isso é louco Pelo E eu acho que eu pus pouco demais Porque na tampa, ó Deu um espelhão, né, mesmo Olha, na tampa dá pra ver O pano era mais difícil de alcançar E eu fiz só um meio pra testar Caralho, muito louco, mano Os caras usam muito pra polir azule É alumínio puro, né, também E como é alumínio cru, né, vamos dizer assim Sem tratamento, né Com o tempo oxida, sozinho Você põe a mão, mexe com isso aqui, oxida Toma uma aguinha Da hora Você vai mudar os freios do Gol? Vou porque assim Esse freio veio com a carroceria E é uma velha verão da cor Porque é disco sólido de Opala Porque a furação é 114 de Opala Sim A pinça é a do original de G3 e G4 E como Desse carro é ventilado E o disco é sólido Os caras catam a pastilha de um outro carro E não serviam Para dar altura Orelha que tem a massa maior depois Então assim Eu deixei porque eu falei Eu vou terminar o carro inteiro E o freio eu vejo por último, né Até porque não usa tanto freio arrancado, né Depende da potência Você chega ou usa Mas, tipo, tem paraquedas Mas, mano, segurança Tipo, tem que ser Mas vai montar freio do que? Então, eu vou fazer Não cabe nada maior aí Tem gente que usa o Zilwood e tal Mas o que eu vou fazer? Como a gente tem a TechPads Que as pastilhas são, tipo, muito boas Muito, muito boas Sem você precisar aumentar muito o disco e tal Eu vou pôr os Vou pôr pinça de Santana Padrãozão, né Com o disco de Civic Eu vou testar o disco de Civic Que é 514 também Vou ver o dianteiro de Civic Que, se eu não me engano, é 280mm já É 283, eu acho 283, acho que é por aí Eu não lembro Com a pinça de Santana Vamos tentar pôr as pastilhas E a gente põe a de Santana Show de boa Vou tentar, não, não é certeza Eu vou tentar fazer essa jogadinha Mas provavelmente vai dar certo, né Deve dar, mano Show Deve dar E galera, a TechPads é uma boa É uma boa medida Pra quem quer melhorar o freio Mas não quer ficar aumentando o disco Não quer mudar a pinça Melhoram 60, 70% Você vai colocar a vermelha ou a azul aqui? Não, a vermelha Vermelha, né Tô dãozão já Tem que parar, né Sim Isso aqui é a 400m 402, chega a quanto? Bate seus 280 ou não? A gente vai andar mais em 201, né Vou andar mais em 201 Em 201 Puta, a velocidade eu não lembro Mas tipo assim, ó Em 201 faz É pra fazer o que a gente tem aqui Vamos tentar chegar nisso Um 60 É mais de 200 por hora que passa, mano Acelera aí se 200 passa Se não passar 200 é bem 97, 98, né É, tipo assim Em 400m não dá nem pra estimar muito Mas passa dos 230, deve passar 240, né Passa, passa Se acelera de 0 a 200 em 200 por hora E a turbina é bitela, né Entendeu? Caralho, da hora Vamos ver Então se acelera 0 a 200 a 200 por hora 0 a 400 vai ser 400 por hora Dobrou, a conta dele é boa Show, show de boa Olha, galera, já encontrou um problema Aqui o Lohan encontrou um problema Ele falou que não vai dar pra montar hoje, mano Só terça Só terça, né E a agenda tá cheia Ou a gente arranca o ponto do dente Deixa ele esperando mais um mês e monta o seu Ah, dá nada Tá sem câmbio já? Não Ele levou lá pro cara? Não Não? Ah, boa A gente vai levar pro cara Ah, legal Eu não confio no dente Última vez que ele levou um cabeçote e voltou Ele levou no pizzaiolo, né Não deu certo Ele levou pra fazer o cabeçote na pizzaria Pagou 250 conto E achou que o cara ia fazer tudo É Não, não Ele vai fazer até sede de válvula Vai Sentamento No 1016 Fez assentamento com chiclete Não pode, mano Mano, o carro vazava mais com pressão do que... Você é louco, mano Mais do que a buceta da sua irmã, né Acho que tá com pressão ainda Boa Já da sua mãe, né Ah, você é louco Tá dando 3 PSI Tá igual a maré Tá carregando 3 quilos, mas tá indo 1 e 8 lá pra câmera O câmbio dele tá ali no chão, o rombo que ele fez Cadê? Deixa eu mostrar o câmbio do dente Como é que ele fez isso? Você tem uma ideia? Ele falou que foi de quinta na enxeta Ah, beleza Tá porra, mano Mas é normal quando você é 5 minutos Mas o que acontece pra quebrar isso? Porque é o diferencial do carro, tá vendo? Tô Aqui, ó, tem as planetárias Tá Estoura a trava, o pino da planetária Ele escapa aí Mas por quê? Cara, é difícil Por desgaste de material ou não? Mano, muitas vezes é por torque Tipo, ótimo Não fala isso no vídeo, mano Não, não Ele vai falar que o carro dele tem 100 kg de torque, caralho Não o torque do carro É tipo, ficar tentando dar borracha ainda mais que ele tá com os pneus ruins Mais bom Melhor dos que tá Ou é desgaste menos, vadiga Escapa aí Estoura Entendeu Fiat acontece pra caralho isso Nossa Ah, sobrou um gole aí Tem menos aqui E não dá pra vir aqui e soldar uma chapa aqui e foda-se Dá Dá? Dá Que é o que vocês vão fazer ou não? Não A gente vai trocar a capa seca Trocar o diferencial Pra ter garantia, né, mano? Porque se só montar eu ia ter que trocar o diferencial Mas um câmbio desse Pra não ter dor de cabeça Pra descer um e pôr o outro É o que? Um pau e meio? Um câmbio desse? Isso Mais caro É muito difícil achar esses câmbios de punta Caralho, mano Mas não é o mesmo câmbio de estrada, um ponto oito Só que a galera que tem dual logic Faz só pra manual É verdade Apesar do câmbio em si ser o mesmo Só que muda O acionamento O acionamento Entendeu Ah, desgraça E esse trampo que vocês vão fazer Se só trocar a caixa seca E o diferencial custa quanto, mais ou menos? Vai morrendo uns milão Não Vai com Capaceca nova Diferencial novo Planetário nova Já revisando o câmbio por dentro Ele vai gastar um e meio Um e meio Caro, né, mano? Querendo ou não Caro Se você pegar um AP Tipo, você compra o câmbio feijado por R$400,00 Mas é o que eu expliquei pra ele Ele cai naquela besteira igual a do Cato A gente compra o câmbio usado Puta, não tá legal Sim Aí ele tem que desmontar três pra montar um decente Aí gasta um pau e R$200,00 E não fica bom ainda Fica, tira a point Tira a point Mano, monta, revisa E faz de uma vez E sai do problema É isso aí, então Fora que já tem coxinha estourada Descobri por que o ponto dele estoura o coxinha direto Tristeca Não Porque o idiota tá com a caixa de direção vazando Em cima do coxinha Ah, beleza Aí o coxinha Óleo, borracha Borracha Dá certinho, né? Nem contamina e dilacera a borracha, não Aí eu falei, mano, olha aqui Falei, quer já tirar a caixa? Tá na mão Aham Não Não vou fazer agora Tô sem grana Vou continuar completando Nossa, mano Aí eu falei que depois pra fazer a... Sua caixa vai ser um clipe Os caras dão mão de obra pra desmontar Lógico, mano, já tô aqui, velho Filha da puta Mas tá falando pro Dente vender o Gol e vender o Punto e comprar um carro Mas ele não quer, mano Tá bom Galera, o Thiaguinho falou que vai andar sem radiador pra caber a turbina, senão não vai entrar, mano Não é não, Thiago? Não Tem um ventilador da Mondial aí, eu acho que dá pra pôr, mano Porra, fica da hora Fica top Como é que vai montar um radiador, cara? Esse não tem espaço aí A gente só vai fazer a furação do retorno Aí tira Vai arrancar o chupato que eu já tô aqui pra dentro Entendi Aqui, Guinho, quer descarbonizar o TB Ih, é bom as vezes, irmão Nossa Cara, de ferrer de pita de pau, né, irmão? Levanta lá, tia, vamos tirar o carter Tira o carter aí, já Pronto, chefe Tá pronto Descarbonize aí, já Você perdeu a graxa, tá ligado? Vem ver aqui Olha lá Tem que marcar Tem que virar a caixa aí, mano A caixa é muito Só que se virar muito aqui na frente É, não, não, vira as duas, cara É, solta ela todinha aí Mas, ó Mas, você já consegue marcar aqui? É, Guinho, você tá, hein? Me pede do... Ó, galera Não, deixa o parafuso aqui Escrevam o que eu tô dizendo Kinder contra a maré Quando os dois tiver Fogo, ela é meio assim, ó Farol a farol Já vira ela Deixando a posição Cês ouviram, né? Cês ouviram Tem certeza? Pode colocar ITB da NASA Ó, Carlinho Tá te tirando, hein, mano Como diria... Não, não, não Como diria o grande amigo meu A função aspirada Toma pau de tudo Vou ligar no mercado Vou ligar no mercado do cara Aqui agora Pra ver quanto custa Um par de farolzinho Uma máscara negra Pro Thiagão Que ele falou que curte Que é da hora Mas, obviamente No money Pra, por enquanto Então, vou ligar lá Dependendo de quanto custar A gente consegue fazer Uma vaquinha entre nós Comprar um praia Um parzinho Tudo bem Mano Meu Deus Vou pôr, cê tá ligado Tudo bem É, pergunto Não vamos ter um par disponível Tá no máscara negra E todo lado direito Tem a fábrica de RCD O que que cê acha De você aparecendo Em rede não nacional, né Porque a gente tem Poucos inscritos Mas, o que que cê acha? Top É? Sabia que eu já fui expulso Da escola por causa disso É? Mostrei a burra pra professora É nada É um bagulho meu, assim Eu gosto, né? Então tá bom O mundo é feio, mas tá aí Tá bom, né? Cê minutos Cê minutos Depois eu tiro a pirocel Fechou Topo o meu Ó, galera O Carlinho sacou o para-choque Sacou as aletinhas de plástico Aqui, né, Carlinho? Isso Vai andar sem agora? Vai andar sem Pra refrigerar Mas o radiador cabe aqui? Não, a gente vai deslocar o radiador Vou ter que fazer furação Aqui na longarina Tá Deslocar o radiador Pra trás Tá Pra frente do carro Pra ficar Pra não bater aqui, né? Mas não vai pegar no para-choque Nem nada? Vai dar de boa? Tem bastante espaço Show É só esse Só o trânsito, mano Boa De resto de adaptação ou é zero? O resto é tranquilo, mano Show Acho que é tranquilo O mais forte mesmo aí A adaptação é essa parte do radiador Do radiador E vai furar como? Furadeira Furadeira mesmo? Fazer a marcação E faço com a furadeira Boa E entra com as borrachinhas pra travar Show de boela Show Aí sim Marcha Esse é o retorno da turbina, né? É o retorno da turbina É o retorno fundido e não dá certo Vamos lá na Haltech Buscar outro então Mas alguma coisa precisa, mano? Então bora pra Haltech Comprar isso aí E marcha Aí galera Tamo aqui na Haltech Ambos salvador É que esse aqui está um fundido, né? Ah, tá É o retorno grande Isso Dá T2, né? T2 não É, é T2 É 42, 48 PL Isso Traz o curvário reto pra gente ver Se é lateral Então galera Tem as folhas Filtrinho Tem manta térmica Tem reservatório de óleo, né? De flautinha ali, ó Luguinha Junta Organizador de cabo Bastante coisinha aqui, ó Então se você precisa de peças pra preparação Dá um toque aqui na Haltech Em São Bernardo Quem sabe os caras conseguem ajudar vocês aí Aí, com o motorzinho Comprou o mangotinho É Tava faltando no carro Tava, né? Tava Agora é marcha Marcha na boneca, no coração Uma berinjela Berinjela? Berinjela Berinjela Obrigado, chefe Valeu Boa E aí Pode dar a produção lá em cima? Pode dar a produção lá em cima? Oi? Pode dar a produção lá em cima? Acabou a produção lá em cima? Acabou que eu falei Deixa eu te falar O que tinha lá, ele era curvado pra cá, não tem diferença o lado Tem porque eu quero curvado pra cá Ah, se eu pegar na lateral, ah, entendi É por isso, peguei errado mesmo E eu falei ainda, você sabia ele? Não, não, eu sei Será fez o co-bredon, é isso que eu mandei a foto Só tinha o meu gato tão preto Pra quem vai andar com 0,2 de pressão, tá ótimo Galera, vai meter aquele abafador que eu dei pra ele Só não sei como é que o Robinho vai fazer o Yzinho Porque o meu é duas polegadas, né? Por quê? Ai, mano, torcer assim, você fala? Torcer, cortar e torcer Por quê, mano? Se eu cortar aqui a mangueira, mano? Ou vai ser hardline? Então, corta aqui O que vai ser? Hardline Ô, irmão, hoje é Taquinho Ah, meu Ah, vai ser hardline, né, irmão? Pelo amor de Deus, meu Você acha que eu vou montar softline no meu carro, meu? Abraço, amor Que idiota, mano Tá nem pra falar sério, mano Ô, Robinho Acho que o Robinho tá no telefone Tá no telefone Tá mandando áudio ali, ó Se liga, sentado cagando ali, ó Bonezinho pra trás, tá achando que é skatista, mano É um tênizinho da DC, ou não? Ah, não Hoje é tênis de... De academia Ele não parece skatista, mano Olha aí, ó E aí, galera? Vou mandar um flipside aqui, ó Vou mandar um variar o flip Nose gradient Aqui, ó Vai ser top, né? Vai ser top Rapidinho O Luan falou Não, mas E aí? Esse carro vai ter hardline? Não Que carro vai ter hardline? Com força Perguntei Hardline Se ia ser mangueira pra ligar Ou se ia fazer de hardline Hardline Pior que existe isso Não, eu sei que existe Mas é a GT Queiro, mano É a GT Queiro Que fala hardline Meu, aqui é público classe A Oi? Camarão? Camarão? Camarão dos Camarões? Camarão, eu sei que era um cara Que arrumava hotel Galera, procura É verdade, Camarão Eu procuro um canal Que chama Exetrize É E-X-X-E-Trize E procura o vídeo que ele fala Mostrando o meu Camarão Ele fala assim, ó Comprei meu Camarão Camarão vermelho Camarão top Ronco top Vai ter que virar lá pra cá O que? Esse aqui jogar pra cá Aí beleza Mas se cortar aqui Depois de 40 minutos Vai ser o que aqui, Carlinhos? Hardline, meu Pô, naquele vídeo Tava conversando aqui com o gerentão Chega aí, gerentão Esse aqui é o Lulu, meu Gerentão da Made, meu brother Falou, meu Espina, monta hardline no Ford, meu Porque vai ficar top, hein, meu Tem que ser hardline Com certeza, né, meu Top inox Inox, irmão 304, né, papai? No mínimo Top E aí, meu É, meu Hardline, meu Fudeu O Humbertinho virou Virou geral Beleza? Beleza, meu Mel, mel Tá ligado? Quem chamou o cara do GTECO aqui, meu? O cara do GTECO, meu Não, agora é papo sério mesmo Vocês fazem adaptação de freio de Porsche no GTI, né? Fazemos E já dá pra dar um prévio pra galera aí, ou não? Dá, a gente põe o freio de Porsche no GTI E fica top Tem que ter um GTI e um freio de Porsche É Fica top E duas Isso aí não é segredo Estamos em fase de movimento Madriche, né? Do jeito que tá aqui essa abertura aqui, ó Abre mais tempo Caralho Hardline, meu Meu, hardline Olha, top essa hardline Pedi um spoiler Você manda freio de GTI no freio de Porsche Tá lembrando aí, não vai dar dinheiro, não? Por que não vai dar dinheiro? Não sei se vocês não estão conseguindo montar aí ou eu tô loucão Não, a gente tá tentando pegar duas válvulas velho e fazer uma Ah, tá É uma da boa E o retorno aí, tá ficando bom? Tendo que arrancar Por que? Acabou o nosso setileno Ah E não dá pra terminar a solda Puta merda Já ligamos em duas funilaria E fechada Liguei uma pra poder comprar o gás Mas tá fechado E agora? Vamos ter que soldar na MIG mesmo Vincidar e tem que arrancar Mas MIG, não solda isso aí? Solda, mas não é o correto Entendi Tem que ser o setileno mesmo Pra cá o direto da solda e não vazar Entendi Que bosta, hein, mano? Galera, não faça isso em casa Só na oficina, né? Não, nem na oficina Faça isso Isso é... Tesão na cabeça pra montar o carro turbo em um dia só E o carro tem que andar É Se não andar, tá com fome Aí eu ajudo Que bosta Volta o cão arrependido Agora os meninos Escuriu é top Você vai deixar brilhando e depois parte o... Passar o produto lá de limpar o bagulho Exatamente É nada É nada Padrão lato também É isso É que dá, hein, carlinho? Dá, mano Mas não é muito grande o seu hastigate, não, mano? Então, vamos ver no lugar o que vai acontecer Mas... Só que a molada que tá aqui é muito dura Vai vir muita pressão? Mano, eu catei toda a sucata que tinha Aviso os caras, Robinho, pra não fazer isso em casa Isso aqui não é padrão de serviço médio para a estreita Explica aí Não faça isso em casa que não vai dar certo Não vai, né? Eu acho que não vai dar certo E por que que tá fazendo isso? Porque é baixo custo, né, irmão? Pro nosso amigo, né? Funcionário, né? Ó, meu Dá um jeito, hein, meu Não funciona, meu Tá gastando velha Tá gastando uns 4 reais? Galera Só pra vocês entenderem Quanto mais mole a mola Menos pressão vem na hastigate Quanto mais dura, mais pressão É isso? É Vai ter que cortar isso F*** Vai cortar Você vai fazer o como funciona de mola? Olha os f*** Essa foi forte, mano Essa foi forte Essa tem que cortar Dá merda na membrana, galera Essa outra é muito grande Pra união aqui, ó Pra ver o que que faz Ó, galera O kitzinho tá pendurado aqui Arrancou os bicos Agora tem que pôr os bicos novos Que a gente não sabe onde tá O Carlinhos achou um parafuso pra entrar ali Onde a turbina atrapalha Ali embaixo Vou ter que mexer aqui, mano Você não colocou o da ponta, né? Esse aqui eu coloquei Mas eu não sei se pegou direito, mano Pegou senão tinha caído Mano, o Robinho achou um downpipe lá E tá arrancando a porca do bagulho Pra pôr a sonda no carro do Thiago Não tem onde comprar, mano É 5 horas da tarde no sábado Exatamente E o Thiaguinho não comprou isso antes, né? Eu odeio essas coisas, mano Mas, vamos aí Já começou, né? É igual o Kinder, né, mano? É da hora de trabalhar tudo planejado É igual o Kinder É da hora de trabalhar planejadinho Sim Fazer o que? Pediu, né? Tem que dar um jeito Quando não dá, começou Não dá pra voltar Não dá pra voltar atrás Sabe de onde é esse downpipe aqui? De onde? É de um... Lancer Halley Art É nada É nada Olha aí, ó Peça de Halley Art no Corsa É do Lancer Halley Art, ó É o downpipe original dele É 12 polegadas e meia, velho E por que que tá amassadinho aqui assim mesmo? É a curva original dele Essa curva? Não gera turbulência isso aqui não, mano? Estranho, né? Muito estranho Mas era original A gente só desmontou Aqui vai a... Vem uma curva Aí vem essa parada aqui, ó Aí ela faz Aqui é bem onde passa o quadro, ó Aham Caralho Tá aí Boa Porra, vai acabar despertando Puxa, velho É? Lixinha na cara do cara Essa curva A sorte que eu guardei A sorte isso é que é a câmera, hein, meu Estrela, pai Se eu não tivesse guardado isso aqui Você não ia sair daqui hoje funcionando É, mano Isso aí vai no lugar do dosador Pra pôr o HP Boa Top Ele é o cara, ó Olha lá que ele é o cara O Robinho com esse boné pra trás Tá parecendo skatista, mano Da pista Só faltou o tênis da hippie no pé Ô, galera Só pra vocês saberem Essa calça acorda o Robinho todo dia pra vir trampar, mano É outro ou otário? Não é não, é a mesma Não é a mesma É só pra... É que eu tenho três igual Bum Tambor Meu, qual o nome do grupo vai ser? Hardline ABC, meu? É... Eu acho que não tem a primeira curva daí já Acho que lá embaixo tem Por aí eu preciso de quem que é Esse escape passa aqui, ó Esse escape passa aqui, ó Aqui, aí daqui ele faz assim e faz assim, ó Eu acho que não vai ter escape pra nada Ótimo Não é melhor pegar a lixadeira não, mano? Aqui? É, aí, meu É a alma desse tipo É a menina alma do... Na alma É a sentimental, né? É a alma Só tem alma Por aqui, né, meu? Não é melhor apertar a caixa fria, não? Não, né? Não, não atrapalha não Acho que... É, mano, não atrapalha não Ah, dentro, aqui, né, meu? Como é que era o jeito mesmo? Aí É aqui, pá Aqui, pá Vai ter que fazer outro suporte depois, mano É, por dentro Acho que dá pra usar o mesmo, só que é o contrário Porque, ó Porque ali ia ter que furar, mano Ah, de qualquer forma não vai encaixar ele de nada Não encaixar ele de nada Ele ia ficar meio de lado aqui Mas de novo Como é que secou a boca? Mas de novo Como é que secou a boca? Vai Mas de novo Aço de ferro? É, então o que vai ter que fazer? Achar um caninho, né? E alongar um pouco. Vai ter que tirar de novo, mano. Desbastar aqui. Pra virar um pouquinho mais a turbina, pra achar frio. Aí se virar já salva, né? Tira os parafusos aí, Pedro. Vai dar vapor depois? Não, um só não dá nada. Vê onde ele vai parar. Dá um recado aí, só pra galera de novo, não façam isso em casa. E esse não é um padrão de serviço da Made for Street. É, se quiser fazer em casa, faz. Só não traz pra nós arrumarmos depois. E não é o que a gente tá acostumado a fazer, não. É que é sábado hoje. Hoje vocês não é funcionário, né? Hoje a oficina tá emprestada pro Thiago. É Made for Thiago hoje. Hoje é. Uma vez, ó. Tipo assim. Põe esse aí, carninho. Assim, ó. Aí ele parafusa ao contrário. Não, borracha é primeiro lá. Esse aqui traz pra cá. Esse aqui vai dar pra usar aqui, ó. Tem que fazer furação nova, ó. Aí esse aí você não usa aí, ó. Não dá. Não, furação não vai bater. Tem que refazer mesmo, então. Entendeu? Esse aí acho que dá. Mano, o para-choque vai entrar do jeito que tá? É, entra, vai a alma ainda por fora. Aqui tem que ser o contrário, velho. Não, não, mas você vai usar... Meteu o marcha no para-choque aqui. O cara são os pica, viado. A história é o quê? E você tava lá embaixo deitado comendo, né, arrombado? Olha aqui, ó. Mexendo em tudo. Tô ligado que você tava deitado lá no banco comendo um cuscuz e tomando foca. Vacilão. Pessurização montada, valvulinha ali, os mangotes com as braçadeiras de tuxo. Radiador foi preso, o para-choque já tá preso. Carlinho já tá preso também? Já tá preso. O que falta agora, Carlinho? Falta só o escape primário. Os bicos. Os bicos e a pressurização. Só? Só. Aí é só dar partida? Só marcha. Partida. E acerto? Como é que vai funcionar? Tem que ligar o regulador, aí começa o acerto. Vai acertar hoje? Na rua mesmo? É? Um lezinho só. Top. Ó, já pus uma sonda. Aqui o Thiago tem que ver onde ele guardou a outra. Acho que tá no carrinho dele. Depois, depois, a outra. Tá quentinho, cuidado. E aí? Olha aí, galera. Prendendo a... O famoso downpipe, meu. Ô, Robinho. Tem hard line aí, meu? Ah, se rendeu, né? Tava esquentando a ponta da chave Phillips pra furar o para-choque, né? Tá muito bom. É. Ele tava pegando o carvão do narguilha e esquentando a ponta da chave Phillips, não tava? Não. Aí o Robinho falou, você sabia que aqui tem parafusadeira a bateria, né? Ele falou... Ainda não saiu ninguém, mano. Não saiu pra ligar nenhum, não. Vai. Tem gasolina mais não, bai? Então, acho que tem. Não tá nem acionando a bomba, mano. A bomba não tá nem... Vocês não estão com a mão na corrente, não, né? Não. Não. Saiu por onde? Ô, deu... Deu quase tá aqui, mano. Deu pior aqui, hein, mano? Caralho. Tá saindo fumaça dos bicos. Ó o cheiro. Que cheiro? Que porra que é essa? Nossa, mano. Olha aqui, ó. Olha esse negócio aqui, ó. Do conector? É. Mano, isso é uma fumaça da pô. Dá licença aí, mano. Caralho, fumaça daí. Saiu, mano? Saiu uma faísca, mãe, meu irmão. Faísca eu não vi, não. Eu só vi a faísca. Galera, depois de algumas horas, o Luan conseguiu fazer a fixação ali, ó. Só de algumas horas. Vi no meu relógio da Mont Blanc, né? Só de uma oitava, né? Não vai ter ela. Pronto pra furar, irmão? Oita. Barulhão, meu. Essa parte... Você não filma. Por que, irmão? Porque não pode. Nada do que tá fazendo aqui pode, mano. Esse aqui é o segredo. Ah, é o segredão, né? Segredo pra não quebrar a turbina. É. Qual é o segredo, irmão? Não ligar o carro, né? Segredo é não chamar você, meu. Nossa, meu. O cara troca de celular e o toque é o mesmo. Mas é radical, meu. Se liga. Vai virar em mim, sim. Não, vai, vai, vai. Tá ansioso pra ligar, meu? Tá? Em ti. Tô, meu. Tô. Meu, comprei uma câmera que faz 360, meu. 3,6. Se liga. 3,6. O sinal do bagulho é... Galera, é o seguinte, são 5h43 da tarde. A gente começou a fazer isso tudo, acho que umas 10h30. Então, obviamente, não é rápido. E, obviamente, tá tudo sendo feito de uma forma que não deve ser feito. Porque tem que fazer escape, tem que trocar embreagem, tem que pôr junta de aço. E não tá fazendo isso, então... Oi? Eu tô conversando com a galera aqui, vocês me deixam. Pronto pra ligar? Quase, meu. Falta o que, meu? Colocando o motor aqui, né, meu? Falta o óleo. Não vou mostrar, não. E no gel, né? Motulzão, né, meu? Ah, motulzão. Esse é o 1040 Turbo Light, né, meu? E meio. E meio, e meio? Olha aí, galera. Olhinho colocado. Aquelas velas ali são pra álcool, mas vai ligar na gasola agora pra ver como é que tá o funcionamento do motor. Peça 710. Como diria a Top Speed? Coro sem funcionamento. Boa noite. Boa noite. E no livro? Previstas e alarmes. E no relógio, com dois alarmes. Valor, se ela pode foder o bagulho. Dá no rasgo aí. Prozeiro, fecha a tampa aí, caralho. Só liga a chave primeiro, peraí. Ela não... Põe na água aí, ó. Põe na água. Vai. Põe na água aí. Pra sangrar, pra sangrar. E aí, e aí, e aí. É aqui embaixo. É na partida, não é, mano? Mano, deu fogo, não deu? Não deu. É aqui embaixo. Fica aí, Luan, só pra gente subir o elevador. Tá saindo nem na partida. Saiu faísca? Porra. É. É o fogo aqui, né? Você pula. Mano, o bagulho deu uma chama da porra. Eu não vi. Não? Deu uma chama da porra. Vai por lá? Por trás? Aqui, ó. Atrás do coletor. Não vi. Pior que tá cheio de combustível essa porra, mano. Não, não. A chave foi queimada. Não, mas tá cheio de combustível aqui no coletor. Ai, que derramou um pouquinho. É uma água. É melhor mesmo, hein, Robinho? Tá encostando, cara. É, quando o Carlinho passou o Aerokip de óleo da turbina, ele encostou no fio da partida mesmo. Ah. Tá dando curto-quiquito? Então tu passa um tirep aí? É. É só prender na bomba aqui, ó. Pega um lá. No chão? No chão. É curto-quiquito, Robinho, ou não? É curto-quiquito. Cuidado com o Aerokip. Por quê? É metal. Ah, é verdade. Com bons energia. Filho, cara, essa porra não tava fazendo isso? Tá aqui, ó. E se tivesse, você não ia ver se da parte do capô fechado. É. Não, não tava, né? Só ia sentir a fumaça entrando em tudo. O carro ia pegar fogo, Robinho. E o Pedro aí, vamos correr. Porra, Vicente. Porra da porra. O que tá vazando, tô pingando aqui, ó? Hã? Comestível, mano. Não é a água que eles colocaram? É água, cara. É imubando bem, cara. Ela tá com... Marco? Ela tá muito empolgada, filho. Dá um tapa nela. Ela tá fogadinha. Dá um tapa nela. Dá um tapa nela. Dá um tapa nela. Nunca vi um terro de anão. Tem que surtar na planta do petio. É, tipo, pra alcançar. Baixa mais o elevador aí. Eu tentei, mas ele não quer. Já era aqui, já não dá, Miguel. Não dá? Partida aí, meu. Funciona aí, Luan. Passa aí. Vai ter que segurar um pouquinho, sei lá. Olha que vai ficar lá, né? Meio gordão. É muito gordão. Pera aí. Vai dar calça essa porra, hein? Descendo na fumaça, né? Essa foi top. Paralho, mano. Quer vir aqui, teu prazer? Não, pode. Pode, pode. Tô aqui, ó, gente. Tô aqui, ó. Vou tacar a marcha ali pra lá. Vai de novo. Olha. Porra, porra. Mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai com a porta aqui, ó. Para, a pina vai peinar aqui. Ó, a pina é móvel aqui, ó. Tá ficando. O que a injeção tá acesa, ó, rapaz? Cheveu o ler, irmão. Tá, acém o sensor de ar. Vai de novo. Cheveu o ler, papai. Vai. Ah, não, falei que tem alarme, cara. É o alarme, cara. É isso. Eu vi que deu falta de combustível, falei, deve ter esquentado aí. Você tirou tudo? Sim. Porque o bico é muito grande e tá na gasolina. Quero. Quero. Nossa, quero muito, velho. Ó. Mano, eu tô me sentindo com 16 anos de novo. Tô pendurado, velho. Não é uma sensação boa? Não, mano. Não? Era terrível, velho. Era duro, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Era na garagem até 4 horas da manhã. E minha mãe gritando, ó, meu chão. Caiu ferramenta no chão. O piso. Cheio de óleo, combustível. Foda, velho. Da hora. Nostalgia é bom, vai. Nostalgia é um sentimento bom. E aí, gostou? Da hora, mano. Top. Não faça esse caso, abaixo ficou bom. Passa aí. Não tem nem no motor. Aí dá contra a pressão e a junta, tipo, os outros começam a lavar, ó, não pode. Mas não tá bom aqui, né? É. Só aqui ou aqui também? Em cima, normalmente, sempre fica isso aqui. Nossa, velho. Pô, olha o que sai de ar aí. Põe a mão aqui. Pega cedão, né? Na verdade, pegou meio tarde, né, meu? Pegou às 6 horas. Chupa, Andrei. Chupa, Andrei. Chupa, Andrei. Deve ser de combustível, acho que não é muito bom. Chupa, Andrei. Chupa, Andrei. Pô, meu, você é gordinho, mas faz as coisas certinho, né, meu? É. Dentro do possível. E aí, meu, como é que tá aí as coisas? Só por álcool, meu. Só por álcool? Já drenou o combustível? Acabou drenado. Já ligou as coisas todas aqui? Já. O que você ligou? É o som do original. Os reloginhos já ligam tudo? Já ligou tudo. Boa. Estou lá prendendo todos os fios. Boa. Ô, Thiaguinho, vamos lá acertar o S? Nossa, se for bandeira 2 do sabadão, hein? Eu não vou cobrar nada de material, é só minha diária aqui hoje só. É mais caro que eu não tenho. Aí, isso que é o pior. É mais fácil pagar o material do que a diária dele, hein, mano? Material que a gente usou. Mangueira, braçadeira. Ele brisa, mano. Eu. Você tava aqui, ó. Com o galão. Você é tcholão. Tcholão. Pô, e o freio? Vai mudar o freio ou não? Mas pra frente eu vou. Vamos devagar, né, pai? É, porque o turbão agora eu acho que é melhor ir rápido, né? Isso, e morre também. Olha o dentão aí, ó, meu. Olha lá pra dar pala do dente. E aí, boca de feio. Esse cara faz pra um tataco igual o dente, mano. Igualzinho no acidente. Mudou tudo. Meteu álcool, meteu tudão aí. É só ligar a sombra primeiro, tá? Esquentar ela. Tá todas as mangueirinhas ligadas no relógio? Tá dentro mesmo. Sobe. Joga tudo pra lá, cara. Tá esquentando a sombra. Vai derreter aí. Sabe, não. Um bafo de pica aí. Falou com boca de pelo, né? Soprou aí. Você quer que a gente conta pro Brasil inteiro? Pra quem que você paga lanche? Pra quem que você faz Uber na madruga? Pra ninguém, hein? Aí tu pode falar? Fala, é mentira. Beija a boca. Tchau, 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 tchau. E aí, galera, tá com? Caraca. A taxa de atualização dela é mó rápida É rápida, é Nunca vi som assim Ó galera, isso aqui é o de pressão de turbina É o de combustível, na verdade, né Mas carrega Foca, foca Aí ó, isso aqui é o de pressão de turbina Na verdade, usando de combustível Esse aqui é o de combustível E esse aqui é o de óleo Show Olha galera, não fecha o capô Mano, corta essa porra Desliga o carro aí, mano Danada, o capô é feito pra torcer Essa válvula é muito alta Esse cano é pra descer Mas esse cano não é pra torcer, Robinho? É 2D É o cano lá embaixo Esse chegou a encostar até o fundo Ah, mas não desce mais Não pode Já tá batendo aqui E ela tá batendo antes aqui Porque a gente subiu a turbina A turbina era mais pra baixo A turbina era mais pra baixo A gente subiu a turbina Ela bate por aqui assim ó É só a gente passar alguma coisa aqui Caralho, vem de capacete e tudo Olha Tá com a marcha nisso aí, pai Põe uma Põe aquele papelão ali Olha aí, Tiago O mais difícil já foi E agora vai Vai deixar de andar por causa de capô, mano? O que é um capô? Tá passando isso aí pra quê? Pra avião de marca? É só marcar Viu por que comprar kit pronto não funciona? Sim Foda, né? Fica a dica aí, meu, hein? Não faça isso em casa, hein? Nossa, meu Eu na verdade eu prefiro molibdênio, né, meu? Chromão mesmo, meu É, meu Soltem Tá aí, Fala aí, gente Meu Que capa de motor louco, meu Irmão, pica o ferro nessa porra, hein, meu Aqui, ó, tô bravo Será que a tráquer anda mais que esse? Oi? Será que a tráquer anda mais? Não, lógico que não, seu louco, mano Depende que a gente vai no toque, né, mano? Ah, depende, meu Olha aqui, ó Tem ainda mais? Vamos lá, tio Corta aí, corta Deixa eu errar o risco, sabe? Vai pra cima Já faz o capo acima, já vira pra cima o capo Deixa eu te falar um bagulho Você tem que ser... Cirúrgico, hein, mano Quando chegar na quina aqui, ó Separa antes, não passa não Porque senão você vai varar o capo aí Vai! Para o capo aí, ó, o capo tá acima Vai! Dorime Pimentiro atirar Dorime Ameno 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 Latire Não dá pra fazer? Não façam isso Isso não é o tipo de serviço que a gente presta Não, né? Isso foi um lapso que a gente teve De querer lembrar a gente Não é assim Vai ficar bom Mas não é assim Ah, caralho Revoltou, vai tirar o capacete, meu! Mano, não consigo ver essa coisa Nossa, loucão, meu! Meu senhor amado Cheguei, dá um recado Sério em relação a esse vídeo Esse vídeo, essa parte aqui, ó Depois, deixa nós terminar Depois do acerto de tudo Certeza? Sim Tá bom, então Termina e já fala Demorou Ó, o recado dele vai ficar pra depois, gente Se ele quer fazer depois, fica pra depois Porque se ele não fizer depois Querendo fazer depois Aí não vai ter Vai ter depois, ó E aí se não tiver depois, como é que faz? Porque ele quer depois Mas ele não vai fazer depois E aí depois vai existir Nós fizemos antes Pra ele falar só depois Vai ficar uma boa E se não expor depois O que ele falar antes? Ou pôr antes O que ele falar depois? Aí vai ficar pra depois também Ih, faltou um gole, hein? Faltou um golinho? Dá um chão pra mim Dá massa na marreta Será que não ficou Tá perdendo aqui, hein? Peraí, peraí Achei Sabe que o sinalismo todo Você vai conseguir Faltou um pouco Faltou um pouco Faltou um pouco Faltou um pouco Vai na outra Forte lá Peraí, peraí Levanta o pouco Tchau Abriu a porta Tem que apertar o alarme de novo De turbo Você consegue enxergar ele Ó, beleza? Não, não precisa olhar os outros não Só precisa olhar o de turbo Ó Não pode passar desse 0,5 aqui, tá bom? Tá É a primeira coisa que a gente vai ver O barulho não é ruim Não Olha, mano Agora dá, Cris, né? Não vai pra Lauro? Vou dar uma volta aqui Só pra ver se não tá As primeiras vêm muito gordas, né? Olha aí, Tiago Ó, passou Já? 0,8 Caralho, é muito, hein, mano? O som da veio bonitona Foi 0,8 0,8 0,8 Vê se não vai aliviar mais aqui Isso, olha de novo Não Passou 0,8 Tem de 0,7 e 0,8 Não tá passando de 0,8, será? Não Não, porque se acelerou mais Que da última vez agora E não passou, não Já tá de novo Acho que o mínimo vai ser 0,8, então Por mim, velho Já tô curtindo Veio um quilo Veio um quilo? Veio Quase Quase um, né? 0,9 0,9 Beirando um quilo Deu uma faltinha Eu tenho que fechar mais lá Secou de alto Pior que eu acho que eu ia vir mais um pouquinho de um quilo, mano Engordando, né? Qual que é o limite? 0,9 Não vai passar disso, não, Robin? Mate 0,9 ele cai Eu acho que não vai passar disso, não, mano Cai, é Cai não, né? Mantém, né? Vamos ver, eu preciso alimentar mais Vamos parar lá na porta, mano Eu vou subir mais um pouquinho Gostou? Você é louco, rapaz Olha a conversa Eu já tô curtindo, caralho Qual que é o limite desse motor em pressão, Robinho? Da sua experiência? Mano, eu nunca passei de um quilo original, não Não? Não Mas um quilo você acha que ainda é arriscado, não? Não, um quilo eu acho que seria um limite bom aí É? É A minha eu usava um quilo e dois Às vezes dava pico de um quilo e três E teve uma época que quebrou Mas eu não acho que foi por pressão, não Não, deu 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 algum problema de lubrificação Entendeu? Eu acho que não quebrou por pressão, não Mas você acha que mesmo tentando com a junta original Pode vir cuspir próximo de um? Pode Pode, né? O problema maior é a junta, né? O problema maior é a junta Só pra vocês entenderem, galera Esse carro tá com junta de papel Não tá com junta de... Se você acelerar e segurar Vai queimar junto Entendeu? Ainda mais ela sendo... Acelera e solta Ainda mais ela sendo velhinha, sabe? Isso Eu tenho isso em mente Sei que se eu segurar pode dar pau mesmo É, a gente não pode abusar nisso aí, não Vai engordar a longole? Vou Vou fechar mais Porque tem outra coisa aqui Galera, só pra vocês entenderem Isso aqui é um projeto baixo custo total Que foi montado com o resto de oficina praticamente Poucas coisas o Thiago de fato comprou, tá ligado? Pra montar Foi só o coletor e dosador, alguma coisa assim O resto é tudo que tinha no oficina A gente ficou com a turbina que já tava no oficina e tudo mais E tava sem grana pra montar a junta de aço Porque ia ter que arrancar o cabeçote pra planear, né? Então isso aqui baixa o custo total Não, Thiago? Opa! Não faço isso em casa, gente Isso aí é loucura minha A MED não tem nada a ver com isso A MED não tem nada a ver com isso A gente ajudou ele só É, mas digo... Não foi um projeto desenvolvido pela MED Não, não, não É diferente Projeto... É tudo bem desenvolvido, sentado, conversado É isso Pra melhora do cliente É isso aí Já o funcionário é bem louco nessa ideia, então Casa de ferreiro, né, mano? Espeta de pau Ele queria, porque queria e a gente falou, tá? Então vamos, né? Deixar na mão também não dá Não dá É tipo aquele filho que vai pôr o dedo da tomada e você fala Não põe É Não põe Então põe Então põe Vê aí, o que você quer? Então põe E a pressão Zero nove Não vai passar de um quilo, mano Não tem bomba, tio Não tem bomba, né? Não pode acelerar do jeito que eu acelerei assim Tá Só que quebrar Vai nozendo mais de boa Tá vindo quanto de pressão de combustível? Acelera três, quatro mil Vê quanto vem de pressão de combustível aí Eu vou virar na subidinha ali A gente acelera Não tem bomba Então vai usando de boa Não dá pra apertar Vai ser mais um Um turbo virtual Não sei se te interessa Mas se quiser pegar a bomba do Kinder lá Pra pegar que é sua, mano É externa, mas Não, tem que fazer É um trampo externo, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer com aquela bomba de flex, né? Da Bosch Quatro bar É Vê quanto vem de pressão de combustível Seu poupa é inteiro, você viu o que acontece? Vê Tá muito gordo Só que de alta falta É bomba que seca a linha, entendeu? É bomba Quanto vem? Três bar Três bar Não vem mais A bomba não vem mais Era pra envergar a pressão agora Ah é? Era pra vir sete, oito? Próximo disso Caralho Porque eu fechei o delta inteirinho do usador Por que que dá falta lá de final? Porque seca a flauta Falta volume Entendeu? É lógico que tá de uma bomba que tem mais volume Só que é muita pressão Ainda vai ter que pensar de baixar isso aí Porque se na hora que eu alimentar A primeira segurada que a gente der até seis mil Acabou o carro Cospe junto Vai queimar junto Entendeu? Vai ter que agora queimar um pouco a cabeça E pensar o que pode fazer Mano, aceleração Acabou Você vai olhar aqui, ó Subiu de 83, tira o pé, mano Preciso Tira Entendeu? Tá na sua mão a vida do motor É basicamente isso Se você virar e falar assim Não, eu vou agora Quebra Não tem A turbo é assim A turbo é assim, mano Ele tem o limite dele Ele não aceita desaforo, não Se você passar um bagulho, quebra Entendeu? Fechou, mano Se segurar, você vai ter que ligar pro guincho, mano Aí não pode, hein, Thiaguinho? Não A gente monta o carro tudo no limite, né, mano Que podia dar Então, assim Não dava, né A gente não foi um projeto investido Pensado e tudo mais, né Vamos pensar, vamos montar Não, foi assim, mano Ou monta agora ou não monta mais, então O projeto custa 12 pau Custa 12, é Desse aqui, né Custa 12 Com embreagem boa, conjunta de aço Aí faz, sub medida o tubo Pra não bater, não cortar o capulho Não fazer uma coisa Só que Não tinha condição A gente catou É uma turbina que eu tinha Recondicionou Aí compra um cano Compra um cano Gastamos no final tudo o quê? Dois pontos Dois pontos Dois pontos e meio Com a gestão original Os relógios nós tínhamos O Kipnet, cara, tinha Aí o Paulo Do Gol Trouxe uns relógios que ele tinha Trouxe uns O Kipnet Mano, pôr pra gente O relógio E funciona Chegou o Kipnet O abafador Agora tem que fazer Bomba Baixar essa pressão Essa válvula A gente vai ter que trocar Trocar a mola Ou mexer na mola Só que O que eu faria? É É que agora cortou o capulho Beleza Mas se trocar Uma válvula Por uma mais baixinha Que é o certo Aí aquele cano A gente corta Desce mais ele Pra ficar mais ajeitadinho Bonitinho lá Que é o mais certo Mas se não A gente só troca a membrana Acho uma mola Mano, já tô feliz pra caralho Vai ter que fazer escape Não tem escape A embreagem não vai aguentar Quando eu apertar bem mesmo A bomba a gente já viu Que não alimenta Então assim Tem que fazer É o começo de um projeto Já começou Não vou botar mais atrás Então é daqui pra frente Show de bola Mas isso é um trampo Que a Med não faz Deixa bem claro isso aí Trabalha com a gente Puta parceiro nosso Então a gente falou Vamos fazer Tamo junto O Carlinho tava aí Até um pouco tempo atrás Então vambora Show de bola É isso aí Fechou? Show Então é isso aí galera Foi da hora Foi um dia bem legal Foi só pra mostrar A brincadeira A bagunça A bagunça Tipo instalação de garagem A diferença é que a gente Teve ferramenta É, e elevador E elevador Vídeozão longão Pra vocês Vlogzão na Made Um monte de coisa Que vocês não devem copiar Mas basicamente é isso aí O Vicente tá limpando Nargas aqui E é isso Se vocês curtiram Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Redes sociais da Made Aqui ó Na descrição Canal da Made Também Aqui na descrição Se você quer ajudar A OneFifty Não sabe como Clique em seja um membro A partir de R$4,99 por mês Você pode se tornar um membro Desfrutar aí De diversas Regalias Inclusive participar Inclusive participar Do melhor grupo do WhatsApp Dos Estados Unidos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto OneFifty Falou, valeu É nóis